Eu sonhando, da janela péssima, o corpo varado redor Que lindo, que la vida sempre assim, como você dentro de mim Até o ar apagado pela chance E o que é lá triste, despete nesse mundo Ao encontrar você, eu comecei O que é perdi, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá, meu amor O que é perdi, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá BAM 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 B E eu que ela a triste Te esqueci desse mundo Ao encontrar você Eu conheci Eu que a felicidade Meu amor Eu canxi Euби Obrigada.